Vamos que vamos! Não tem margem pra erro. Bateu e é gol! Não sentiu a pressão! Bateu e é gol! No cantinho! Não dava pro goleirão chegar nessa não. Que isso! Ele tirou onda! Acabadinha! Mandou bem demais! O goleiro é que não deve ter curtido. Gol! Bateu e fez! E é gol! Ele garante! Bateu pro gol! Boa cobrança! Bateu e é gol! Venceu o goleirão! Bola na casinha! Gol! Na costura da rede! No cantinho! Sem chance pro goleiro! É gol! Ele converte! É gol! No cantinho! E ali não tem como o goleiro chegar. Pro gol! Bateu e converteu! E aí, gol! Bateu e é gol! Péu! Péu! E aí, gol!